Tua taca 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 t A 12 com 7 A 12 com 7 40 A 12 com 8 A 12 com 7 Pode, 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 faz até os te botão, a gula, pede Pode, pode, faz até os te botão, a gula, pede 2, 5, 7 2, 5, 7 3, 5, 7 5, 7 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10